Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos aprender sobre uma dança muito legal, muito alegre, muito animada, que se chama Mazurka. Mazurka, tia, que nome mais estranho! Realmente é um nome bem diferente mesmo. E a tia vai explicar para vocês sobre o surgimento de quando veio essa dança. Vamos aprender então? Vamos lá! A Mazurka, ela nasceu num país lá da Europa, chamado Polônia, tá? Numa região chamada Mazúria, daí o nome Mazurka, tá bom? Lá no século 16, quando os portugueses estavam chegando aqui no Brasil ainda, então tem muito tempo, né? Primeiro ano. A expressão Mazurka, pela qual era conhecido o povo da Mazúria, era também utilizada para fazer referência à Mazurka, né? Então, por que chama Mazurka? Porque o povo desse lugar, que chamava Mazúria, era chamado de Mazurka, né? Então, a dança desse povo ficou conhecida como Dança Mazurka, tá bom? É uma dança, né? Feita em pares, né? De roda também, geralmente acompanhada por gaitas de fole, né? Tem um som muito bonito. E foi muito popular na capital, né? Ficou muito popular lá na capital da Polônia, né? Que é um lugar chamado Varsóvia, tá bom? Depois, essa dança ficou muito famosa na Europa, né? Ela saiu da Polônia e passou por diversos países da Europa, tá bom? E tem um compositor de música clássica chamado Frédéric Chopin e ele gostava muito de produzir obras para essa dança, né? Inclusive, a tia vai deixar para vocês um vídeo, tá? De um balé, um balé chamado Copélia, que tem dentro de um dos seus atos, né? Uma dança de Mazurka. É muito legal, é dançada em pares, né? E em roda. Ué, mas como que em pares em roda, tia, né? São vários pares, né? E eles rodopiam, dão pequenos saltos e vocês vão observar, é uma dança muito alegre, é um ritmo musical muito alegre, é muito interessante, muito agradável, tá? E esse ritmo, né? Essa dança ficou tão famosa, tão famosa que saiu da Polônia, viajou, vamos dizer assim, por diversos outros países da Europa, inclusive Portugal e também foi para a África, né? Um lugar chamado Cabo Verde na África e lá eles recriaram, né? Fizeram um outro tipo de dança que é bem aproximado, bem parecido com essa Mazurka lá da Polônia. Muito interessante, não é? Então agora nós vamos à atividade, tá bom? Então, depois que você assistir ao vídeo das pessoas dançando, né? A Mazurka, nesse balé que a tia falou para vocês, o Balé Copélia, vocês vão, se vocês quiserem, vocês podem dançar também, né? Muito legal, é uma dança muito contagiante, muito alegre, muito bonita também. Mas depois que você assistir, se você quiser dançar também, aí você vai pegar a sua apostila lá na ficha número 12 e nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Escrito assim, ó, ficha 12, Fassily Kandinsky. A Mazurka é uma dança folclórica de origem polaca, né? Lá da Polônia, então. Seu ritmo rápido pode incluir até 50 passos diferentes, então tem que ser bem ágil para dançar a Mazurka, né? Agora, responda. Você dançou a Mazurka e realizou diferentes passos. Você não precisa fazer igualzinho eles não, tá? Mas você pode tentar, né? Muito legal. A partir dessa experiência, é possível fazer relações entre essa dança e as obras de Kandinsky? Kandinsky. Represente suas ideias desenhando ou pintando. Então, nas obras do Kandinsky, a gente vai ver que ele vai usar muitas cores, inclusive cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. Não podemos esquecer dessas três cores, né, pessoal? Então, como o Kandinsky gostava dessas cores, são cores intensas, né? Cores que transmitem emoção, alegria, né? Diversos outros sentimentos. Quando a gente assiste, né, a dança da Mazurka, ouve a música, né? Ou a gente dança junto também, a gente também é tomado por um sentimento, não é? É uma dança alegre, contagiante, dá vontade de sair dançando junto, não dá? Então, vocês vão representar o que vocês sentiram, né? Quando vocês assistiram esse vídeo. Você pode desenhar as pessoas dançando, você dançando, ou você pode desenhar formas geométricas, né? Que representem o sentimento que você sentiu, aquilo que você, a sensação, na verdade, né? Que você teve quando você observou aquela dança, quando você ouviu aquela música, tá bom? Então, tá legal. Você vai fazer o desenho do jeito que você quiser, tá bom? Pode ser as pessoas dançando, ou você dançando, ou o que você sentiu, tá bom? Ouviu e sentiu, tá legal? Então, tá bom. Beijão pra vocês e até a próxima aula. Quem quiser me enviar as atividades, eu adoro dar minhas atividades de vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau!